Em cima do fato, oferecimento Clínica Fisiolife, o melhor da tecnologia médica e exames laboratoriais com preços acessíveis em Timon. Fisiolife, mais saúde pra você e Big Leste, a limpadora de fossas do professor Ladislau. Telefones 3212-6935 e 8845-7909. Big Leste, agora também em autos. A Polícia Rodoviária Federal divulgou o balanço das eleições 2016. Os números são relacionados às abordagens nas principais rodovias que cortam o Estado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal do Piauí, na sexta, no sábado e no domingo, os últimos três dias das eleições do Piauí, foram registradas 54 ultrapassagens indevidas. Um dado alarmante, segundo a Polícia Rodoviária Federal. A PRF pede mais atenção aos motoristas, mas avalia como positivo os baixos números de infrações nas BRs do Piauí. São muito positivos quando você observa que tiveram apenas 16 acidentes, que é um número pequeno para três dias de grande circulação nas rodovias de todo o Estado do Piauí e nenhum óbito. Então a Polícia Rodoviária Federal sempre comemora quando não há óbitos nas rodovias. Positivo também quando a gente consegue entregar para o cidadão piauiense, que é o nosso principal público, é o público mais importante que nós temos, quase 2.400 pessoas fiscalizadas em três dias, que dá cerca de 800 pessoas por dia. Ou seja, levando segurança para todos do nosso Estado. Então, vamos lá.